Boa noite, eu tenho aqui os dois diretores do filme argentino, Família de Pribol, que é o Marco, do Stiak e o Rodolfo Moro. E a gente vai falar um pouquinho sobre o filme e vai abrir para perguntas, por favor, não sei se isso. É, bueno, graças por darnos, como eu disse antes, a oportunidade de poder apresentar o documentário aqui em Rio de Janeiro, no Brasil. Acho que também é um grande passo poder mostrar isto na sociedade brasileira, para difundir esta informação e poder lograr grandes avanços a nível legal. Para nós foi um grande trabalho na Argentina, primeiro por começar a produzir este documentário de maneira independente com Marcos, e ir passo por passo como realizadores independentes, porque não tínhamos o apoio de nenhum setor. Assim que foi um grande desafio para nós. Incluso, meternos em um tema no qual não tínhamos muita informação e de repente encontrarnos com as famílias, que receberam o apoio também das famílias e da sociedade general, poder levarmos a apresentar a Estados Unidos, a México, em lugares que não pensávamos que poder chegar com o documentário, e finalmente poder mostrarmos e difundirmos. Realmente, para nós contar com todo esse apoio foi algo muito bom e algo fabuloso. Foi realmente, como disse a Robin, um trabalho muito importante e, como já he comentado, eu também, para aclararmos que não sabíamos muito. Eu, no princípio, quando saímos a lei de matrimônio igualitario na Argentina, nós dijimos, bom, podemos casar, o que há de comer hoje? Essa foi a importância que demos ao matrimônio igualitario. Mas realmente, porque muitas vezes você não se dá conta, quando não precisa de momento esse direito, não se dá conta dessa carencia. E, bom, mas o que mais nos chamou a atenção foi quando começamos a ver, a reconhecer a as famílias, a ver tudo o que haviam sufrido, porque todas as famílias que vieron no documentário, tiveram a seus filhos previdos à lei de matrimônio igualitario. E aí é quando realmente se dá conta e evalúa a importância que tem uma lei assim, uma lei de este tipo. Para nós foi um grande desafio, porque, no princípio, as famílias não nos conheciam, não sabiam quem nós éramos e abrirmos as portas de sua casa foi também um desafio para todos eles. E poder contar com, inclusive, o apoio de uma das famílias, que são as que vemos as mamãs no final do documentário, para poder terminarlo, porque, bom, nós já não tínhamos tantos recursos para poder culminar o documentário, e, bom, contar com seu apoio para resolver o que é a musicalização, e poder terminar e estrená-lo. Foi algo fabuloso que se deu... Bem, não sei se vocês querem fazer alguma pergunta acerca do documentário, também. Me gostaria? Meu nome é... eu não falo espanhol. Meu nome é... Meu nome é Marçal, eu sou psicanalista, psicoólogo. Eu pude perceber, eu queria parabenizar vocês pela iniciativa do filme, eu achei um filme muito importante, eu achei um filme político, e eu acho que os gays, de uma maneira geral, no mundo inteiro, precisam desse aprocho político, de poder se apropriar mais de determinados discursos e debates políticos, então, eu achei muito interessante o filme, adorei o filme, amei, assim, muito legal. Mas eu pude perceber também que no filme, no filme teve a voz e a fala de uma psicanalista, de uma psiquiatra, né? E a gente sabe, assim, pelos compêndios de psiquiatria, que durante muito tempo, a gente foi... as nossas orientações, escolhas sexuais, foram consideradas doenças, inclusive pela própria psiquiatria, né? E por que escolheram uma psiquiatra para falar? Já que, por exemplo, existem os transtornos de gênero, as transexualidades, enfim, para a psiquiatria isso hoje ainda é um transtorno mental, meu trabalho com saúde mental, por que vocês não chamaram psicanalista, por exemplo, por poder falar? Entendi a pergunta. A doctora foi, puntualmente, não foi por o título de psicanalista ou psiquiatra, simplesmente, a doctora Moreschi, a nível mediático, é muito importante. E te conto rápido a anécdota. A primeira vez... O primeiro contacto com alguém famoso que tivemos, porque já é muito importante em um canal de televisão, que faz um programa, ele disse, me gusta como fala essa mulher, e me gostaria que estivesse no documental. O documental começou com algo muito pequeno, muito pequeno, então, contar com uma personalidade assim, eu digo, não nos vai fazer caso, não somos nadie, mas, 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 então, ele contactou por correio, e, outro dia, já lhe contestou, com o número de telefone que lhe interessava participar. Foi assim, por isso que surge, mas, não é a nível... entendo o que dizesse, por exemplo... Eu acho que talvez o que chama a atenção é o título, que não é psiquiatra e não é psicólogo, mas também tem que entender que já lhe abordou desde o ponto de vista da psicologia, e nós lhe temos dado informação abordando a partir da psicologia. Também temos que ter em conta que Javier, que é o padre de Facundo, também é psicólogo, que também ele mesmo abordou o tema desde um ponto de vista desde a psicologia. Boa noite. Meu nome é Max. Vou perguntar em português mesmo, porque eu não falo em português. Eu queria saber o que que inspirou para vocês, quando surgiu a ideia para o filme, essa história que vocês queriam contar, e como é que vocês localizaram essas famílias, essas pessoas, de que forma vocês divulgaram isso, ou vocês foram à prefeitura, as escolas, como é que vocês identificaram essas pessoas para contar essas histórias? Bem, a ideia surgiu a partir da sanção da lei de matrimônio igualitaria na Argentina, em 2010, porque através da sanção da lei foi como um boom na Argentina. Começou todo um mudança, a nível social, a nível político, e isto gerou um mudança importante, e nos pareceu algo abordar o tema, não só como uma discussão de adultos, se não poder incluir a os filhos, que os filhos possam falar sobre esses temas. E uma anêcdota muito importante, que o dia que nós, ou seja, o motor, o que nos impulsou a levar nós adiante, foi ler a carta do filho de Luís de Sala, que é o chico que adopto, o padre que adopto a Daniel, que hoje já tem quase 20 anos, o adopto quando tinha 10, e aí foi quando, durante, quando foi o debate na Argentina, ele mandou uma carta ao Senado falando de seu pai, como um filho, falava de seu pai gay, como emocionou bastante ao Senado, e nós dissemos, que bom que se possa, que um chico possa falar disso, e nós ter testimonio e registro visual, de estes elementos, algo muito importante, como é o caso de Chloé, também, a adolescente que convive com seus dois papás. E depois as famílias, as famílias se foram contactando, foi basicamente como encascada. O primeiro papá que se contactou foi Luís, com Dani, e depois foram, ele nos apresentou a Esteban Paulón, o presidente da Federación, depois de Esteban nos pôs em contato com Maria Rajid, que também era da Federación, depois de aí nos foram ponendo contato com as distintas famílias, e foi toda uma cadena que as famílias em si, nos foram ponendo em contato com outras famílias, e assim se armou o documental. Estou um pouco louca, então. Estava torcendo muito para o Peuge. Bom, em primeiro lugar, parabéns, o filme belíssimo. Mas, eu queria entender um pouco quando vocês pensavam nas configurações familiares que vocês colocariam para o filme. Me parece que há dentro do movimento gay, apesar de nós sofrermos no dia a dia os preconceitos do cotidiano de uma sociedade heteronormativa, mas me parece que dentro do próprio movimento gay existe um outro preconceito por si, por dentro de si mesmo, que é construir uma família gay, mas ainda muito elitizada, no sentido de uma família classe média branca, que pode ser gay desde aqui. Então, você pode ser gay desde que você não seja muito afeminado, você pode ser lésbica desde que você não seja muito macho. E aí eu senti que falta um pouco dessa outra tipo de família gay, por exemplo, a transexual. como seria pensar em uma família transexual e como seria para essas crianças debater algo que sim seria talvez um pouco mais desafiador? Bom, sim. Já estive esta pergunta, vim preparada de volta. Não, realmente o tema das famílias transexuales que queríamos incluir, havia uma família que havíamos encontrado. como digamos que nos deu muito trabalho que as famílias participem, porque dava muito trabalho, não a qual queira gostaria que se metam em sua casa e exponerse completamente. em caso da família transexual, não havíamos encontrado. Havia um caso muito lindo que estava em Tucumã, na província de Tucumã, mas realmente o encontramos a último momento e não tínhamos e não tínhamos os recursos para as famílias. Não tínhamos os recursos. É um tema que nos quedou completamente pendente. Também com o tema de como que não conta muito com o estereotipo gay ou com com atitudes que muitas vezes temos, como disse também, não? Outros tipos de famílias. Elas famílias foram as que participaram e atuaram de essa forma quando se les fez a entrevista. Muitas vezes se poniam mais senhoriais ante a câmera. Muitas vezes eram atitudes que tinha a pessoa com a câmera. mas realmente não foi algo que se que se haya buscado o hecho de como minimizar ou como heterosexualizar um ao documental. Eu acho que familia digamos somos todos porque uma vez busca como o estereotipo mas aí está o secreto também de poder também que temos que visualizar e trabalhar sobre um amplio margem. Muitas vezes nos vão quedar muitas famílias. famílias com um só pai. Distintos tipos de famílias. É muito amplio. Nós tratamos também com nossos recursos de poder chegar a concretar um material onde podam falar os filhos sobre esse tema que era o que mais nos importava ao menos nesse momento na Argentina. E também para cerrar também estábamos um pouco verdes. Um pouco como que nos faltavam muitos conhecimentos. Nós faltavam muitos conhecimentos. Hoje eu posso venir dentro de tudo a falar com confiança porque aprendimos um monte de coisas no processo descobrimos um monte de coisas e no primeiro dia que nos pusieron frente da gente estábamos assim mais ou menos porque não tinha os recursos para falar de verdade nos gostaria de colocar muitas coisas cada dia gostaria de mais coisas por isso próximamente estamos começando a trabalhar em outro projeto não de Argentina a ideia era seria ser genial poder fazer no nível global mas não pode porque não vão dar os recursos mas encaramos por Estados Unidos que tem um problema bastante importante bastante importante com a discriminação também apesar de que de afuera se vea muito lindo como que vão avançando e tudo mas tem muitos problemas também eles e que de aí podemos conseguir recursos para fazer um trabalho muito mais profissional e dar um impulso a lo melhor mediático muito mais forte para chegaram a boa noite meu nome é Cristiano eu quero uma pergunta dupla primeiro parabéns aos argentinos de modo geral assim como os uruguaios parecem para nós aqui do Brasil muito mais avançados em debate de direitos de gênero e sexualidade do que todos os outros países da América Latina inclusive rola no Facebook atualmente não sei se verdade ou não uma piada que termina com os brasileiros sendo ofendidos homofóbicos quando muitos brasileiros acham que ser homofóbico é uma virtude enfim foi dito por uma das entrevistadas uma questão das famílias de poliamor as famílias que são compostas por três pessoas que também teriam problemas de direitos então por pura curiosidade se vocês têm algum conhecimento de avanços legais que eu acho interessante pensar em avanços legais como realizações institucionais para coisas que já existem elas já estão lá e uma segunda pergunta é que a gente também tem a impressão de que a aprovação do casamento igualitário matrimônio igualitário fez com que os argentinos adotassem as comunidades LGBTs de modo os heterossexuais passassem então a pensar de forma diferente como está a situação atual na relação entre as famílias queer e as famílias heteronormativas em quanto a legislação de poliamor creo que estamos a anos luz de isso todavía pero ni cerca agradezcamos que temos a lei de matrimônio humanitário e a lei de identidade de género agora pero não creio que ni siquiera este todavía en la mente de los legisladores ni de as asociaciones LGBT em plantearlo porque creo que estamos anos luz a nivel de aceptación de la sociedade tanto seja LGBT como heterosexual dentro do grupo LGBT se bem cada dia há mais aceptación tampouco é bem visto porque é uma realidade e depois era o cambio que houve na Argentina é muito mais aceitado as famílias homoparentais todavía a gente se segue dando volta a ver ah mira una dicen así cambiou mucho hay mucha más aceptación pero siguen habiendo muchos problemas muchos problemas se entiende o necesitan es más por lo que vi en un comentario de facebook de carina y silvina en estos días alguna discriminación de algún tipo tuvieron porque vi que las chicas habían sufrido discriminación por tener dos mamás de esto de las dos mamás de carina y silvina del documental no estoy al tanto no me enteré que pasó porque como estábamos acá no me enteré pero todavía justo que ayer también habíamos estado hablando de como había sido como estaba afectada la discriminación como estaba funcionando bueno hubo un caso ya ayer de algo había pasado no que fue una agresión o una violencia pero debe haber sido alguna discriminación de algún tipo de no invitarla a un cumpleaños por tener dos mamás o cosas de ese estilo que también es discriminación y que nos demuestra que todavía todavía falta mucho por hacer falta está a nivel legislativo está la ley la gente de a poco lo va aceptando pero falta educación falta mucha 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 educación igual cuando hay agresión a nivel social en la calle por ejemplo la policía incluso las agrupaciones actúan para denunciar lo que está sucediendo actos de homofobia se está trabajando en el tema no es que está que todavía siga habiendo una gran discriminación argentina se está avanzando incluso la falencia en argentina es a nivel educativo se necesita más información en los libros los libros de texto para los chicos en las aulas en las escuelas que se los empieza a educar desde primaria desde muy temprano que hay familias con dos papás o con dos mamás eso es algo pero muy básico que no se está trabajando lo que cambió también un poco es que está el día de la familia ya no se le da tanto énfasis en las escuelas por ejemplo no se le da tanto énfasis al día de papá y al día de mamá individualmente hay algunas cosas que van cambiando que van cambiando pero bueno de a poco y respecto al poni amor yo personalmente quería empezar a hacer un trabajo porque me parece un tema súper interesante para empezar a trabajar pero lo empecé a abordar con un psicólogo me dijeron chicos esperen acaban de hacer un documental de familias en Argentina tenemos que ir de a poco también porque eso es importante es un proceso que va a llevar años hace 10 años atrás no estamos igual que a lo que es hoy en día creo que los avances van a llevar de a poco que la sociedad se termine de acomodar primero parabéns yo adoré el documental achei súper sensível pero voy a colocar un poco la cuestión que la otra menina me lo que comenzó colocando en el programa que son las cosas que me preocupan me parece muy interesante que la gente se hablar que la gente precisa avanzar mucho y yo veo eso hoy como un espacio específicamente que yo vivencio cotidianamente que es la escuela de comunicación de la UFRJ que la gran mayoría del público es un público gay pero que la gente ve en esas entrelinas y los otros meandros que ni siempre esa aceptación es una aceptación real de hecho es mucho más interesante para la gran parte de las personas dependiendo de la clase en que ella esteja o de los vocais en que ellas sejam ellas falarem que aceitam que está todo bien que es eso mismo y a gente sabe que en práctica no es así cuando ella coloca las cuestiones de la clase médica si es muy interesante es mucho más aceptable pero como se trabaja eso en las clases inferiores como se está trabajando eso que eso es mucho más fuerte y generalmente la violencia es mucho mayor un ejemplo claro no filme hoy yo vuelto para casa sozino hoy yo quiero volver sozino para casa fue un brasileiro sobre un adolescente nosotros estivemos presente y después o que fue falado en la clínica que era un filmo sensible interesante lo que a gente ove en general es eso es un filmo bonitito delicado no chocaba entonces es mucho más aceptable cuando vamos ver A Praia del Futuro hubo 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 sesiones de cinemas que metade da sala saiu porque ficou chocado com cena de sexo sim as pessoas não amam as pessoas não fazem sexo porque são gays entendeu então é muito interessante tudo isso que vocês colocam e eu acho que tem que ser colocado sim mas eu acho que a gente tem que começar a pensar como ir para além disso sabe como avançar como chegar em outras grazes como discutir dentro do próprio meio entendeu porque quem é que está aqui hoje sabe e quem é que está lá fora que acaba não vindo então acho que são questões muito interessantes que a gente tem que estar pensando cotidianamente de como avançar nesse sentido as há em Argentina há um filme que aborda sobre as famílias também de classe baixa por isso nós também tínhamos que fazer outro tipo de material do qual a ideia também era chegar também chegamos a todos mas também trabalhar esta imagem delicada como famílias como parentais e nossa responsabilidade de poder chegar a todos de que a imagem que nós estamos cuidando aos chicos também seja uma imagem cuidada não isto é eliminar a eliminação de clases a ideia não foi sobre as clases em nenhum momento nós nos dissemos vamos a partir desta classe para arriba são as famílias que nós conhecemos com as que podíamos trabalhar e com as que tivemos alcance acuérdense que isto é um projeto independente que nós contávamos com as famílias que nos abriam as portas e não tínhamos acesso a outros tipos de família e muitas vezes para para lograr a alerta do espectador para chamar a atenção se mostra uma família extremadamente humilde se mostra com carencias com muitas carencias se mostra muita miseria como querendo golpear no baixo como para uma trompada no estômago para que a gente reaccione e nós nos en certa forma o que era se queria mostrar também da parte de de uma estabilidade na família de mostrar também este tipo para aquela gente porque nós, aparte, o destinamos nem sequer foi destinado o documental pontualmente para o público gay foi apontado ao público heterosexual para mostrar a aceitação não sei se notaram não sei se notaram que não há absolutamente nenhuma crítica para nenhuma religião no único momento que se mostra a religião é quando Maria Rashid que diz mais coisas também diz alguns grupos religiosos pontualmente, por quê? eu, por exemplo, tenho meus pais que são extremadamente católicos e busquei a forma de fazer chegar o mensagem junto com Rodi sem lastimá-los, sem molestar-los a eles também poderia ter chegado atacando a igreja tirando-lhe ao Papa tirando-lhe a todo o mundo se vai entendendo? sim então há formas também não é excluir ao grupo mas começar a dar-lhe informação de a pouco são distintas também formas de chegar a gente mais além de que o acesso que tivemos foram a estas famílias que também alguns casos já eram conhecidos na Argentina porque, bom, no caso de Dani realmente foi um revuelo quando quis ler a carta do Senado e tudo isso que se fizeram conhecidos por esse caso mas também, sim, se logrou se logrou se queria lograr isso e não utilizar o golpe baixo de mostrar de sempre ser pobre de mim que estou em esta situação e chegar a isso também cabe destacar que, por exemplo Elba era uma pessoa muito baixa de recursos ela, se bem agora o conta hoje em dia mas naquele momento não tinha um mango não tinha plata e andavam em um fitito que Elba Maria Luisa lhe havia ido a buscar com a plata que tinha havia comprado esse auto para poder ir a buscar que ela teve que pagar incomoda e teve que sacar um préstamo para pagar a nafta e para pagar a nafta que havia gastado para ir a buscar a Mar del Plata é a dizer não é que nós não pensamos em a classe ou no dinheiro mas que tudo estava aberto e realmente se conjugou dessa forma mas também como te disse antes para poder chegar também aos heterossexuais e cuidar esta imagem sobre os chicos Eu quero agradecer a todos a todos a todos a presença do Marcos e do Rodolfo Aplausos 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 Aplausos